Bora falar agora sobre o Cruzeiro que avançou para a contratação de Matheus Pereira. Matheus, atleta que está emprestado ao Cruzeiro, pertence ao Awilau. Você deve ter visto nos últimos dias que o Ronaldo Fenômeno está na Arábia Saudita, certo? Ele foi participar de uma série de compromissos particulares e foi ganhar uma grana. Inclusive, outro dia entrou em campo ao lado do Mourinho e também do Tote, na abertura de uma partida, também foi convidado para assistir ao grande prêmio de Fórmula 1 lá na Arábia Saudita e em meio a esses compromissos ele visitou o Awilau. E essa visita se deu para que pudesse avançar nas tratativas para a compra do Matheus Pereira, jogador super identificado com o clube, torcedor fanático do Cruzeiro e que faz toda a força do mundo para ficar. A questão é que envolve muita grana. Essa visita do Ronaldo certamente ajuda, cara que abre portas, super conhecido. Ele foi recebido pelo presidente do conselho de administração do Awilau e há otimismo por parte do Cruzeiro em relação à compra do Atlético. O empréstimo tinha a previsão para a opção de compra de 12 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Matheus Pereira tem um salário na Arábia Saudita de 2 milhões e meio de reais.